O Convento de Santo Inês que é uma das secções da Galeria Nacional de Praga Enfim, é um dos sítios de excelência da capital daquele país Por outro lado, a República Checa tem uma grande tradição de música vamos dizer vernacular ou música popular diretamente ligada às comunidades locais e portanto é muito sensível à importância que o cante tem Há um outro aspecto aqui digno de ser acentuado que é o facto de que não bastou classificar o cante O verdadeiro desafio agora é conseguir internacionalizá-lo em palcos de referência Esta tem sido uma das preocupações que o festival, enfim, à sua escala com os meios que têm o seu alcance, tem vindo a desenvolver Fizemos-o em primeiro lugar na Academia List de Budapeste que, enfim, é uma das grandes referências da etnomusicologia mais recentemente no Kennedy Center em Washington com uma audiência em streaming de 3,5 milhões de espectadores enfim, a nível global, isto é realmente qualquer coisa de significativo e agora também num dos grandes palcos da Europa num país que se interessa cada vez mais por Portugal e que recebe isto com entusiasmo e vamos fazer aí também, de certo modo, uma síntese entre a música portuguesa e a música checa porque estará connosco um dos principais agrupamentos que depois irá atuar em Portugal A equipa do festival, acompanhada pelo coro alentejano os boinas, vão para a Praga para lançar esta edição na capital da República Checa Eu acho que serão bem-sucedidos e mesmo o sítio foi escolhido, acho eu, muito bem que o mosteiro de Santa Inês da Bohemia é um mosteiro muito antigo com um ambiente ideal para este tipo de música e eu acho que também a conferência da imprensa organizada em Praga e apoiada pelo Ministério com presença dos secretários de Estado da Cultura se não me engano, estarão presentes também durante a conferência da imprensa vão chamar a atenção e eu propriamente enviei as cartas às representantes da televisão checa de rádio checo e de algumas emissoras de rádio que, do ponto de vista do consul, da emissão podem ter interesse neste tipo de festival Apoio 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 Tchau, tchau.